Oi, eu sou o Carlos da Panificadora Bela Viana. Eu sei que nós estamos em época de convenção coletiva e gostaria de saber o que está sendo discutido. Obrigado, Carlos. Você me fez uma pergunta que realmente eu gostaria de respondê-la a você e aos demais com o nosso auditório lotado nas nossas negociações que são feitas aqui na nossa entidade. Porque nós estamos com uma dificuldade muito grande esse ano de concluir as negociações. Está sendo pedido tudo e mais alguma coisa exatamente o que foi pedido no ano passado. E exatamente os mesmos pedidos do ano passado é o que está sendo pedido esse ano. Esses e mais alguma coisa, entre eles 10% de aumento real, convênio médico 100%, cesta básica a maior do que já é concedida, PLR a maior, que mais... Me lhe uma coisa. A continuação, por exemplo, da homologação que hoje, perante a nova lei que entrará em vigor no dia 11, não seria mais necessária, mas que prevalece o acordado pelo legislado e uma das principais reivindicações deles é que continue a homologação na convenção coletiva. Então, vou te dizer o seguinte, está sendo pedido tudo e mais alguma coisa igualzinho ao ano passado. O que vai acontecer no final das negociações nós não sabemos, porque nós dependemos da evolução daquilo que a Assembleia nos autorizar a proporcionar aos nossos trabalhadores. Eu gostaria muito que realmente puder falar, não só para você, mas para todos os planificadores na nossa Assembleia aqui, que infelizmente fizemos uma reunião que os trabalhadores tinham mais de 100 deles e nós apenas 20 pessoas. E mesmo na Assembleia tínhamos apenas em torno de 60 pessoas presentes aqui quando formatamos a comissão da negociação. Eu só posso te dizer o seguinte, esse ano está muito difícil e o que acontecerá no final ainda não sabemos. e isso aí